Vitorando nós ouvidos, quero te encontrar, quero te abraçar Se não tivesse quebrado, ia até dançar na pretinha Obrigado, gente, pelo apoio aí, tenho que ir nessa Ô, seu táxi! Não, 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 não Tudo bem? Eu vou aqui nesse local que eu vou botar no GPS do senhor Beleza, beleza, vamos lá, vamos lá Você fumou droga? Eu não Tá falando muito assim, não sei Não, não pode, não uso esse tipo de entorpecente Nem posso, né, antes de dirigir também, nem beber também Ah tá, ah tá Nós taxistas somos muito responsáveis É verdade É o vinhedo que você marcou aí? Então, eu não sei também Eu sei que é alguma coisa lá que tá acontecendo lá Eu acho que esse aqui é o vinhedo, se eu não me engano Tinha que entrar ali, tinha que entrar ali, eu acho É por aqui mesmo, acho que é isso mesmo Tá escrito que tem que levar comens e bebe E narguile e essência, quem tiver Eita, você trouxe o que, um chito? Eu trouxe uma do Corinthians, uma essência Ah tá, não, achei que eu não sentia que ia trazer c... Não, trouxe essência Mas não tinha narguile não, trouxe só essência Já ajudo, já ajudo É o vinhedo, é o vinhedo mesmo Muito obrigado, viu Foi um prazer viajá-lo conosco Vou dar segurança Ó meu lindo Tudo bem, meu segurança, querido Tudo bem Um cara que tá trabalhando quando todo mundo tá lá dentro Exatamente Um cara que tá cuidando da nossa segurança Que tá cuidando da gente, cuidando do povo O segurança é que segura Cuida dos pobres e cuida dos ricos E oprimidos Mas cuida mais do rico que foi Que teve dinheiro pra pagar ele É, quem tá me pagando É Eu vim aqui porque tá tendo uma entrevista, parece E aí o lobinho falou pra mim Vim? E eu não sei onde que tá acontecendo Vem aqui, meu lindo Pode me acompanhar Acompanhe-los Você vai participar da entrevista? Então, nem sei o que que é O que é essa entrevista aí? É pra trabalhar aqui no vinhedo com a gente Ah, o que vocês fazem aqui no vinhedo? Vem de vinho? Uhum A gente fabrica vinho A gente vem de carne também, as vezes Caralho, carne? É, sim, sim Porra, que diversificado Nossa, mas que lindo esse local Parece Mônaco, na Itália Ó, você pode seguir ali, ó Porque braço à esquerda vai ter uma porta Você pode entrar ali na mansão Tá ótimo, muito obrigada Viu, meu Joclo Van Damme? Caralho, que lugar bonito, mano Olha As nuvens tá meio feia, né, mano? Mas o lugar é bonito, mano Cara, é moço urubão Reunião Cara, é portadura da porra Cuidado com o f*** Você tem a chave daqui? Que mole pergunte? Não, não tenho, não Dá pra entrar em nenhuma? Rapaz Aude Alô Alô, Bruno Repaça Eu trouxe uma lembrancinha pra você da parecida, viu? Ah, eu quero É uma santinha Eu não quero mais Fazer o que com a santa? Aí, Bruno O que você queria que eu trouxesse? Você é um... Sei lá Um tazo? Hot Wheels Hot Wheels Ah, só se for Hot Wheels do papai, meu óbvio Traz uma santa, velho Vou rezar Não, mas ela é de Lego Aí você desmonta ela De LED? Lego, Lego Ah, se fosse de LED era da hora Deixar no fundinho, assim, ó Santa RGB, Bruno? O que é isso? A santinha torana ali, vermelha Junto com aquele copo Que tu bota o gelo Aquele gelo Que pide várias cores, sabe? Sim, sim, sim Você tá fazendo o que, Bruno? Eu tava em Aparecida Eu voltei hoje Tô fazendo uma reunião Aqui que o Lobinho Falou pra mim vim Mas eu não sei o que que é Que tá acontecendo Porque eu tô tentando entrar Não tô conseguindo Vou te mandar a localização Olha, Bruno Manda, Bruno Assim, ó O Lobinho tá envolvido Em coisa de rave, tá? Ele mandou um áudio Ele tá chupando Bala pirulito Sete belo Daqui a pouco Vai tá chupando pirulito Vai tá deitado Em poça de lama, Bruno De urina E fezes De banheiro químico, tá? Vamos ter que tirar ele essa vida Manda a localização Que eu vou aparecer aí Se exploda, vai Beijinho, beijinho Tchau, tchau Que entra nessa porra Que mal lhe pergunte Você que me levou lá, né? Foi, foi eu que te levei até lá Eu dei a volta Eu não achei porta nenhuma Maravilha, então vem cá Acho que o pessoal Deve ter saído e fechado a porta É, acho que alguém trancou Pode me acompanhar aqui, vem cá Opa, muito obrigado, viu? Imagina E aí, safadona? Fala aí, filhote Tranquilo e calma, minha guerreira Certo Fica à vontade lá Quer namorar aquela moça ali? Ah, cara Ela é solteira? É solteira Faça ponte Ô, Lilith Eu vou voltar ao trabalho aí, viu? Obrigado Vai lá, vai lá Tamo junto Credo, filho Quem que é você? Meu nome é Marimar Só me conhece seu nome, hein? Nossa, ela parece ter Ela parece a Aquela moça, uma menina Que é corna Bem nova já Como que é o nome? Meu Deus Não, caramba Aquela moça bem corna Que faz músicas To for you And now, you can roll Né? Tell me you can roll, my man Liga Rodrigo Olivia Rodrigo? Caralho, mano Eu vou pra entrevista dentro E eu já me chamo de corna É isso Ela me lembra também um pouco A Selena Gomez Depois de um acidente de carro Já começou? Já, já tem jeito de se entrevistar Mas pode existir, será? Já te chamaram, vai Oba Opa Oeba Oba 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 Ajudando a contenção É vocês dois aí Deixa ninguém passar É, botando criança pra trabalhar? Perfeito É sessão de terapia? Por que que elas não vão lá no ano? Minhas qualidades A primeira é que eu sou Bom em cálculos E gerenciamento de negócios Então isso eu considero como Nossa, eu pergunto uma conta pra ele Oito vezes sete Vai, rápido Vai, vai, vai É um pior que o outro nessa entrevista Opa, muito obrigado, parceiro Será que eu vou passar então? Eu acho que eu vou passar na entrevista Mordomo, dá um anjo Vou pegar ali já pra você Já, calma Só guarda sentada Opa, tudo bem Dois copinhos, por favor, pra viagem Ô mano, mas estão contratando ainda Ou já decidiram aquele pessoal ali? Não, eu vou chamar de seis em seis Seis em seis? Mas pode se cadastrar, né mano? Nossa, mas tá concorrido, hein? Tem gente vindo na entrevista de emprego sem camisa O que é aquilo ali? Eu acho que esse vai passar, mas esse foi aos dentes Eu fiquei perdido por... Opa senhorzinho, tudo bem? Opa Eu fiquei falando gírias como Matei no rolas, cria Vou fazer um tchum tchá Então, infelizmente Infelizmente o meu irmão Ou felizmente Ele descobriu a cura E ele me curou Desse mal estado que eu estava, né? Desse estado prejudicado Caraca, vocês descobriram a cura? Sim Temos a cura do Criazópolis Caraca Com certeza a cura é menor do que a cabeça da criança Qual foi, doidão? As pessoas... Ô, senhores, é capaz Qualquer fita Calma, jovem Calma, jovem Venha pra essa conversa que você vai adquirir o experiente Qualquer fita, qualquer fita Qualquer fita A diferença do seu corpo começará a crescer E a sua cabeça se tornará o menor dos seus problemas Tá achando que fala bonita? É só palavra clichê? Se fosse inteligente mesmo Falava umas palavras da hora Tá bom Que fortuna do senhor aqui, viu? Menor Rebimboca da parafuseta Não, mas daí é novela do... Do Vale a Pena Ver de Novo Tem que falar assim Que discrepância no seu conjugar de palavras Parece que vocês não estão sabendo, sabereis E quando será que saberemos Infelizmente o trase com o susto posto? Suponhetamos que vocês sejam inteligentes como eu Apenas suponhetamos Suponhetamos Olha, essa criança aqui Ela carrega a elegância Obrigado, careca, obrigado Ele sabe todas as coisas da cidade Ele é o Richard Rasmundi Eu sou o Richard Rasmundi das cidades Não, eu sou ele Ah, ele? Você também é o Richard Rasmundi das cidades Você entende animal, é? Você entende animal? Olha Eu tô pretendendo trabalhar na selva com o Richard agora, né? Eu tô muito preocupado Porque você viu que agora a cidade tá cheia de sucuri? Não Meu Deus do céu Olha uma que eu capturei aqui, ó Ih, seu comédio, você não vai passar não, seu taro Não entra em choque não, doido Quietinho, palhaçinho Essa vaga é minha, seu careca Que isso? Vocês gostam da vida de vocês É melhor você sair por essa porta Desiste, se joga no chão Se joga no chão É, perfeito Eu queria agradecer vocês seis Por terem comparecido Por terem participado Fiz diversas anotações Tá pegando fogo? Pai Eu não fui Tá pegando fogo o cameraman O cameraman tá pegando fogo, gente O cameraman Apagou, apagou, apagou Senta aqui, ó Senta aqui na primeira Na primeira aqui, ó Aí a tua família aqui Fica atrás de você aqui, ó Fica aqui, ó Vem aqui, ó O Bruninho O Lobinho É, Lilith Fica aqui, ó Por favor Isso Só fica calmo Fica calmo, tranquilo Calma, você sabe o que fazer Você já viveu coisas piores Olha, eu respeito, viu, Lilith? Ai, eu vou Oi, vô O que é isso? O vô tá parecendo uma giota, véi Deitar ali camuflando tapete É, vamos lá Sejam bem-vindos aí A empresa e a mansão Gankele Estão aqui participando De uma seletiva de empregos aí Nós estamos abrindo oportunidades Algumas pessoas que estarem trabalhando com a gente Pra começar, vamos Saber o nome de vocês E o currículo de vocês Se vocês estiverem Já pode falar o nome de vocês E o currículo aí Vamos começar aqui, ó Falou rapaz aqui Qual o seu nome? Oi? Tá falando baixo Já não vai passar Pode falar aqui, por favor Pode falar Duas qualidades Correto Qualidade Disposição e comparismo Defeito Ai fez um brincalhão Também Brincalhão Como defeito É ajudar Mesmo quem não quer ajuda Às vezes a pessoa não quer ajuda Caramba, o cara é caridoso Insiste em ajudar Aí eu levo isso como defeito O cara é caridoso, velho Humilde Ah Palhacinho Ai, eu? Ai, tô nervoso O que que é pra me falar? O seu nome? O seu currículo? Fala o que vem do coração O que vem do coração? Meu nome é palhacinho Pau fofo Eu tenho 18 anos Já fui traficante Já fui médico Já fiz hora Já fiz piadagem Já fiz de tudo um pouco E agora Tô aqui Atualmente Sou palhaço Nas horas vagas Deus Já fui traficante Deus É O que que era que vocês estavam perguntando? Qualidades? Qualidades e defeitos Minha qualidade Eu sou herdeiro de um morro Retoma Uma qualidade que muitos não têm Que eu acho que eu sou diferencial Pode pôr uma estrelinha aí no meu nome E eu tolero crianças É outra qualidade Que também ninguém gosta, né? Que crianças são chatas, violentas, insuportáveis E eu tolero algumas E defeitos eu não tenho nenhum Nenhum defeito Não fez amar demais Que eu amo muito Pode sentar então, palhacinho Ai, tava nervoso Rapaz aí também Palhacinho Ai, eu Ai, tô nervoso Se tu fosse um animal, qual que você seria? Se eu fosse um animal, qual que eu seria? É, fala mais alto Se eu fosse um animal, qual que eu seria? Poxa Um pombo Pra cagar na cabeça do povo Um pombo Pra cagar na cabeça do pombo Se eu fosse um animal, seria um leão Motivo Pela força, determinação, né? Gosto de brigar na selva Perseverança Fica dormindo o dia inteiro, velho Mete o louco Rapaz aí do meio, aí de branco Opa, se eu fosse um animal, mano Falar pra você, eu acho que eu seria um lobo-guará, mano Caralho Por que, pô, pai? Por que? Ah, porque é o animal na nota de 200, né, mano? Porra, quero enriquecer na vida Nossa, ele pensa em dinheiro, velho Opa, eu acho que eu seria, mano, provavelmente uma orca Um animal que não tem predador, mano Um assim, preciso e que trabalha em equipe É a orca A orca trabalha em equipe? É, a orca é a que a gente conhece como balha assassina Eu acho que eu saí bem nessa, hein, família Eu acho que sim, palhacinho Eu acho que eu não tenho muito problema É isso mesmo, pra não tomar o tempo O negócio é mais rápido Porque tem muito mais pessoas ali Nós vamos entrar em contato com vocês Eu sou a senhora Valeu, valeu Muito obrigado Valeu, pessoal, tamo junto Tchau, gente O cara esvaziou aqui, mano Nós foram os últimos O bagulho tava cheio Eu acho que eu passei Eu acho que sim, palhacinho Mas vai trabalhar junto aqui O que eles fazem aqui? Sai fora, sai fora Caralho E aí